Anaí Seus acordes lembram a imensa bravura da raça Tupi Anaí Índia flora greste da voz tão suave como água aí Anaí Anaí Seu vulto nos campos destaca entre as flores pela cor rubi Defendendo altiva sua valente tribo foste prisioneira Condenada a morte já estava seu corpo envolto a fogueira E enquanto as chamas o estavam queimando Numa flor tão linda se foi transformando Os seus inimigos fugiram dali E as aves ficaram cantando o milagre da flor de Anaí E enquanto as chamas o estavam queimando Numa flor tão linda se foi transformando Os seus inimigos fugiram dali E as aves ficaram cantando o milagre da flor de Anaí E as aves ficaram cantando o milagre da flor de Anaí E as aves ficaram cantando o milagre da flor de Anaí